O melhor da música sempre aqui, Bossa Jazz Brasil O melhor da música sempre aqui, Bossa Jazz Brasil O melhor da música sempre aqui, Bossa Jazz Brasil O amor que já não existe Eu bem que avisei, vai acabar De tudo lhe dei para aceitar Mil versos cantei pra lhe agradar Agora não sei como explicar lá fora, amor Uma rosa morreu, uma festa acabou Nosso barco partiu Eu bem que mostrei a ela O tempo passou na janela e só Carolina Não viu Eu bem que mostrei a ela O tempo passou na janela e só Carolina Não viu Eu bem que mostrei a ela Eu bem que mostrei a ela O tempo passou na janela e só Eu bem que mostrei a ela Eu bem que mostrei a ela Eu bem que a ela